Esse é o canal da Karine Ribeiro. Oi gente, tudo bem? Bem, hoje eu vim fazer um vídeo sobre mamadeiras. Primeiro eu quero dizer o porquê que eu comecei a iniciar a mamadeira na minha bebê e daí depois eu vou falar sobre a mamadeira, essa Dr. Browns, que foi a que ela está usando. Vamos começar. Bem, é o seguinte, eu comecei a iniciar a mamadeira nela, ela está com agora 5 meses e meio, um pouquinho mais de 5 meses e meio, quase 6. E o que acontece é o seguinte, eu notei que a fome dela começou a aumentar. O meu leite, no caso o leite materno, ele continua o mesmo, ou seja, desde que eu tive ela... Desculpa a bagunça, gente, provavelmente vocês vão escutar umas vozinhas que são os meus filhos lá na sala. Bem, o meu leite, ele continua o mesmo, desde que eu tive ela, no primeiro mês, eu noto que o meu corpo continua fazendo, no caso fabricando, a mesma quantidade de leite desde que eu tive ela. Porém ela, conforme foi crescendo, os meses foram passando, eu notei que a fome dela começou a aumentar. E agora, no caso ela está com quase 6 meses, eu vi que principalmente durante a noite, ela na verdade sempre conseguiu dormir durante a noite, eu sempre fiz um esquema para que durante a noite ela dormisse. E eu notei, no começo ela acordava uma, às vezes duas, no máximo três vezes, no máximo, no máximo, assim, era bem difícil, três vezes durante a noite para mamar. Então ela dormia bem, eu via que ela dormia super bem. E o que começou a acontecer no último mês, foi que eu notei que ela começou a acordar bem mais vezes, porque não está saciando. No caso, o mamar que eu dou um pouco antes dela dormir, não está saciando a fome dela. Então eu comecei a notar que ela está acordando, às vezes cinco, seis vezes durante a noite, para mamar. Então eu e meu marido, a gente começou a conversar sobre isso, e a gente notou que talvez se a gente começasse a entrar só na parte da noite, só no mamar da noite, entrasse com a ajuda da mamadeira, ajuda ainda, porque eu vou oferecer um pouco do peito, e daí a mamadeira. Começasse com essa, entrasse com essa ajuda durante a noite, no caso, para ela dormir com a mamadeira, talvez ela dormisse, talvez não. É possível, acho que vai acontecer, dela dormir a noite toda, não sentir fome durante a noite. Então a gente resolveu substituir, não substituir, mas dar uma ajuda do mamar da noite, que ela toma banho, e daí para dormir com a mamadeira. Isso a gente faz o que? Acho que menos de uma semana que a gente começou a colocar isso. Esse era o nosso plano, né? Ajudar a botar a mamadeira, chegar na mamadeira até os 210 ml, mais ou menos, para ela, que ela mamasse os 210 ml, e quem sabe dormisse a noite toda. Não só para a gente também descansar, mas para ela também descansar, porque eu notei que nas últimas noites ela tem acordado demais, e isso não é só ruim para a gente, que tem que ficar acordando, mas inclusive para o bebê, que não consegue, daí partir daquele estágio aonde relaxa completamente, porque já ela vai para aquele estágio, ela já acorda de novo, e daí já começa, porque de estágio em estágio do sono, é uma meia hora, uma hora, até chegar e ir para o próximo estágio, e ela daí não consegue ficar no estágio de relaxamento do sono bom, que é quando cresce, que é quando, sabe, então o bebê precisa dormir bem. Então a gente daí decidiu que, no caso, escolher optar pela mamadeira para dar essa ajuda para que ela dormisse durante a noite. Só durante a noite. Por enquanto as mamadas, no caso, durante o dia, continuam igual, que é o leite materno, né? Então a mamadeira de noite a gente dá o nã, optamos por nã, porque o nã, eu andei lendo também, os meus dois filhos tomaram o nã, e eu andei lendo, dizem, e parece que o nã é o mais parecido, em termos de gosto, com o leite materno, ele é adocicado, os outros não são, parece que é adocicado, isso eu dei uma lida, não experimentei os outros, mas eu li, e como eu já conhecia o nã também, dos meus dois filhos, a gente optou pelo nã. Falei tudo sobre isso? Falei. Então vamos lá, agora eu vou falar sobre a mamadeira, que eu na verdade já tinha comprado, quando a Elisa estava na barriga, eu já tinha comprado já essa mamadeira, comprei essa de 250ml, e comprei uma outra menorzinha. Essa de 250ml é da Dr. Browns, eu comprei no Baby Mix, BB Mix, não Baby, BB Mix. Eu deixo o site aí, eu já falei sobre ela, mas agora eu vou falar como quem já usou, né, porque agora é que eu já usei. Assim, ela tem vários aparatos, é o bico, esse bico é de primeira fase, eu li ali que parece que é o bico da primeira fase, não sei quantas fases tem o bico, mas enfim. Abre aqui, ó, ele vem com um... Isso aqui parece que é anti-refluxo, é um sistema que as mamadeiras Dr. Browns tem, que é um sistema anti-refluxo. Desculpa, tá meio molhada, porque eu lavei, só que eu ainda não fervi. Então tá aqui, ela é uma madeira de vidro, da Dr. Browns, esse silicone eu comprei separado, tem cor de rosa e tem azul, no BB Mix, no próprio site, no mesmo site. A mamadeira custa em torno de 50 reais, esse silicone em torno de 30 e poucos, então eu comprei duas mamadeiras de vidro, né, as duas, tanto essa de 250 ml, quanto a outra que, se eu não me engano, é 150 talvez ml, se é, é pequenininha, eu comprei pra água, pra suco, e essa aqui pra mamar. Vidro, silicone, super boa, assim, primeira impressão, não primeira, né, na verdade, já é impressão, no caso, porque eu já tô usando. Primeiro, eu quero deixar claro que no começo do mamar, é o seguinte, você, óbvio, não faz uma madeira de 210 ml na primeira vez que você vai oferecer pro teu bebê. Primeira vez que eu fui oferecer pra Elisa, a gente fez 50 ml. Ela mamou 15, porque ela viu que era diferente, bizarro, é a primeira vez que ela... Aliás, eu quero falar uma coisa, porque eu li uma mãe que comprou, é... tipo, comprou várias mamadeiras, porque ela falava assim no blog, não no blog dela, que a filha dela não se acostumava com os bicos. Ah, não, porque essa... Ah, eu comprei tal, a vente, gastei um dinheirão, e a minha filha não se acostumou, aí tive que comprar não sei o que, gastei outro dinheirão, minha filha só sei que ao total ela tinha gasto, absurdo, e tinha umas oito mamadeiras diferentes, até que chegou uma que ela chegou à conclusão que a filha dela tinha se acostumado e ficou com ela. Então, ela recomendava que as mães não comprassem a mamadeira antes do bebê nascer. Assim, na minha opinião, particular, eu tive três filhos, essa é a minha terceira, que eu vou deixar claro. Na minha opinião, não existe isso. A questão é costume mesmo. O bebê nunca mamou em outra coisa, senão o peito. Então, é óbvio que vai estranhar. Então, assim, não é porque eu coloquei na boca dela o primeiro dia que ela mamou, eu coloquei na boca dela, eu tinha 50 ml, ela bebeu só 10, e estranhou, e fez aquela cara estranha. Não é que ela não se... Ah, não, vou ter que ir correndo comprar outra. Gente, não é isso. É a primeira vez que você está pondo um troço de plástico, por mais que seja parecido o ergonômetro, enfim, nem sei se a gente está falando nada. Por mais que seja parecido com o bico do seio, não é o bico do seio, e é óbvio que o bebê vai perceber. Então, é óbvio que vai estranhar. Então, nessa hora que você decide implantar a mamadeira, você tem que ter paciência. Não vai mamar igual ela. Agora foi uma semana. Eu primeiro comecei com 50 ml, o primeiro dia ela mamou 10 ml, 15 no máximo. No segundo dia, ela mamou um pouquinho mais, 20 ml. No terceiro dia, ela já estava mamando 30 ml. No caso da noite, na quarta noite, ela já estava mamando 50 ml, aí eu já fiz 100 ml. Então, na quinta noite, ela já foi para 70 ml. Aí ontem, ela mamou 100 ml. Então, agora essa noite, eu vou fazer 150 ml. Então, você vai devagarinho até se habituar, o bebê se habituar àquilo, que é novo para ele. Então, assim, não é porque ele mamou pouquinho ou fez uma cara assim que você tem que guardar a mamadeira e sair correndo comprar outra. Sabe? Não é assim. Não precisa. Você pode comprar, escolher, optar pela mamadeira, comprar, e que daí na hora da inclusão, de colocar o bebê na mamadeira, nessa hora, você tem que ter paciência, calma, não vai beber tudo, isso é óbvio, entendeu? E só que com um jeitinho, você vai incluindo na vidinha dele a mamadeira. E não precisa entrar em freak out. Eu acho que é a mesma coisa com o leite. Gente, eu vou dar uma cortadinha no vídeo rapidinho, porque está terminando o tempo da minha máquina e eu já volto com vocês. Tchau. Voltei, gente. Então, é porque tinha um outro vídeo na memória da minha máquina, por isso que a memória estava bem pequenininha. Então, agora eu vou terminar. Então, eu estava falando da moça, no caso do blog, que começou a falar que entrou em desespero quando começou a... deu a primeira vez a mamadeira para a criança, porque parece que a criança... Ela dizia que a criança não se acostumava. Ah, não se acostumou com um bico dessa? Aí comprei uma outra. Nossa, é sério? Eu senti pela menina, porque parece que ela gastou mais de 300 reais com a mamadeira. E acho que deve ter jogado fora, né? As primeiras devem ter jogado fora. Falou, ah, não se acostuma, deve ter dado para alguém, enfim. Só sei que daí ela encontrou uma depois da terceira mamadeira, quarta, e não sei quantos bicos, que ela comprou todos os bicos, sabe, que existiam para poder a criança se acostumar. e daí ela entrou num consenso de uma daí, conseguiu achar uma que a criança dela se acostumou, o bebê dela se acostumou. Mesma coisa com leite, ela passou um período terrível com leite, que ela também dizia que o leite não se acostumava, a criança não se acostumava, não gostava e tal. Então, o que eu queria falar, na verdade, nesse vídeo, além de dar a minha opinião, óbvio, sobre essa mamadeira da Dr. Browse, que repetindo, eu comprei quando eles ainda estavam na minha barriga, essa mamadeira. Então, assim, não é que eu fui testando um monte, até porque não precisa, pelo menos na minha opinião. Foi o que eu falei, eu tô com três filhos e eu acho que eu posso, conheço um pouco sobre o assunto depois de três filhos e eu posso dar a minha opinião. Enfim, se vocês acham que não, tá ótimo, façam do jeito, né, cada um faz do jeito que mais se adapta, enfim, ao estilo. Mas, o que eu quero dizer é que o bebê não vai se acostumar, não existe nenhuma mamadeira ou nenhum meio, nenhum bico que você vai colocar a primeira vez na boca do bebê e o bebê vai simplesmente tomar o mamar inteiro. Não existe nem leite artificial que faça isso. Porque é diferente, o bebê, imagina ele, passou, imagina o bebê, se ponha no lugar, ele não conhece nada do mundo, só conhece o peito e o mamar. Entendeu? Isso é a vida dele. E do nada, você oferece uma outra coisa na boca dele, uma coisa que não vai, não é igual ao teu peito, não adianta, por mais que eles façam formatos iguais ao seio, igual, não é. E o bebê é óbvio que vai notar que não é. Ele sabe que aquilo é plástico, quando ele põe na boca ele vai sentir, você imagina, ele ficou cinco meses no teu peito, sentindo o calor e tudo, e você põe um negócio assim, que por mais que pareça, é óbvio que ele vai sentir na linguinha, na boquinha, em tudo, que não é o peito da mãe. E é claro que na primeira vez que ele faz isso, ele estranha. Então, essa hora que a gente tem que ter calma, paciência, ir apresentando com calma pra ele esse novo mundo, entendeu? Então, foi o que eu falei, foi o que eu falei, a minha filha, no caso, tomou pouquinho, você vai aumentando conforme você vai vendo a aceitação do bebê. Então, primeiro eu pus 50, ela bebeu muito pouco no primeiro dia. No primeiro dia ela deu dois golinhos, assim, estranho demais, e já foi pro meu peito. Eu deixei, não ofereci mais. No segundo dia, ofereci mais um pouquinho, daí ela já conhecia, então ela mamou um pouquinho mais. No terceiro dia, ela já estava, entendeu? Então, você vai devagarinho, botando e apresentando pra ela esse novo bico. Não precisa sair correndo e comprar outro bico achando que o problema é o bico. O problema não é o bico, o problema é que não é teu peito. Entendeu? Por mais que você compre todos os bicos, não vai ter, não é teu peito e é assim que é ela. A criança vai estranhar na primeira vez. Então, mantenha calma e vai apresentando devagarinho e subindo, subindo. A minha nem ainda chegou aonde eu quero que ela chegue, que é mamar os 210 a 250 ml por noite pra que durma a noite toda. A minha ainda está no 100. Agora, nessa noite que eu vi que ontem ela bebeu o 100 inteiro ml que eu pus e mais o meu peito, hoje eu já vou pra 150, já vou fazer uma mamar de 150. Então, eu estou vendo, então eu estou substituindo um pouco o meu peito durante a noite pra que justamente isso, ela durma a noite toda. Durante o dia, teve um dia que de manhã ela não queria pegar o meu peito. Não queria, não queria, não queria. Aí eu peguei ele assim e falei, Elisa, a regra é minha, eu sou a mamãe. Então, assim, mamar só de noite pra dormir, por enquanto. Então, assim, de dia é leite materno livre demanda, entendeu? O tempo todo que ela quiser, a hora que ela quiser. Eu não quero parar de dar o leite materno pra ela de maneira nenhuma. Então, eu vi que ela começou a não querer mamar de manhã, sabe? Que é o horarinho dela mamar de novo. Deu um olhinho pra ela e falei, Elisa, sério, se você vai ser teimosa, sabe? E achar que eu vou ficar desesperada e fazer uma mamadeira pra você, se tá muito enganada. Deixei ela, oferecia, não queria, tudo bem, uma hora a fome pega. Entendeu? Duas horas depois, quando ela tava bem chata, sabe? Que já viu, certo, que eu não ia dar mamar, que não era a hora de mamadeira. Ofereci de novo mamar e ela agarrou meu peito, tomou. Falei, e outra coisa também, que é outra dica que eu quero dar, se caso você substituir a mamadeira em algum momento e daí em outro momento que você tá querendo dar o mamar, você notar que o bebê não tá querendo mamar e quer a mamadeira, insista, porque as regras quem faz nessa hora é a gente. O bebê se adapta a qualquer rotina que a gente colocar. Então se a gente coloca a rotina de mamar só durante a noite, só a noite pra ele dormir, é essa a rotina que ele vai pegar. Então não é porque daí durante o dia, não é porque o bebê rejeitou uma hora, duas horas, que você, o bebê não vai passar fome, não se preocupa, não entre num desespero, meu Deus, se eu não der nada, vou fazer a mamadeira porque senão vai morrer de fome. Não, não vai morrer de fome. Sabe? Ele vai ficar com uma fominha e daí ele vai entrar no que você quer, que é, então foi o que eu fiz com ela, ela pediu durante o dia, mamadeira, eu vi que ela queria mamadeira, daí eu pensei comigo, não, não senhora, durante o dia é mamar da mamãe. E fui oferecendo, oferecendo, até que ela notou que não ia acontecer mamadeira durante o dia e ela tomou mamar. Então agora ela já deu uma habituada boa, que ela sabe que é mamadeira, agora ela já espera que é mamadeira de noite, entendeu? Então, voltando rapidinho, esse vídeo tá ficando longo, mas é que há muitos detalhes que eu quero falar pra vocês. Assim, amei a Dr. Browns. Assim, eu usei várias mamadeiras. Eu comentei sobre o fato da mamadeira ser de vidro no outro vídeo e eu vou comentar rapidinho agora pra vocês. Gente, de vidro é extremamente melhor que a de plástico. Eu tive dois filhos, nenhuma vez foi de vidro. Todas as vezes, meus dois filhos, tive muitas mamadeiras, todas de plástico. E assim, é muito melhor mamadeira de vidro. É um vidro grosso, não tem perigo de cair, quebrar, principalmente se você compra essa capinha, é resistente. Gente, o principal do vidro é o seguinte, é o cheiro e a limpeza. É muito mais fácil pra limpar. Mamadeira de plástico pega cheiro muito fácil. Você não pode, geralmente, colocar outro líquido, senão o leite na mamadeira de plástico, porque se você mistura com suco ou coloca outra coisa, por mais que você limpe todos os dias, ferva a água todos os dias com a mamadeira de plástico, tem um cheiro característico que vai ficar. Além do cheiro, o plástico começa a pegar um resíduo no fundo que por mais que você enfie aquela bucha pra lavar, você não chega nesse resíduo. E esse resíduo começa a vir umas bolinhas e você vê que a mamadeira tá suja, você começa a entrar num freak e isso acontecia comigo. E eu queria lavar aquelas bolinhas e não chegava. Simplesmente eu não tinha maneira de lavar aquilo. E daí eu acabava jogando fora e comprando outra. Então, assim, o cheiro, o resíduo que fica na mamadeira de plástico, assim, recomendo demais. É mais cara? É o preço de duas mamadeiras de plástico, uma devido. Mas, gente, vale a pena pacas. Pacas, assim, vale muito a pena. Sobre esse negócio desse sistema que tem, né, Dr. Brown, de antirrefluxo, eu não sei mais como funciona. Até perguntei pro meu marido porque ele sabe dessas coisas. Perguntei, você tem ideia de como funciona esse negócio? Daí ele ficou de me explicar, a gente acabou falando sobre outro assunto e ele me explicou. Mas, enfim, ela não tem refluxo. Também ela já tá com quase seis meses, né? Ela não tem refluxo, então, assim, mama, tranquila, eu vejo que não entra ar, não entra muito ar, assim, quando ela tá mamando, eu noto isso. Sobre o sistema eu não tenho muito o que falar, mas, enfim, deve ser bom. Eu pesquisei na internet antes de comprar essa mamadeira, disse que é um sistema top, tal, esse sisteminha aqui azulzinho, mas, enfim, dizem que é ótimo. Mas, enfim, tô muito feliz com essa mamadeira, comecei a usar. Comecei a usar essa só pra leite, eu vou usar a menor, daí mais pra frente quando ela tiver já começando a tomar suco, tal, logo ela já começa a entrar na primeira frutinha e tal, já com seis meses e pouco ela já vai entrar na primeira frutinha, quero mostrar pra vocês como eu tô fazendo tudo, mas esse vídeo é só sobre mamar, sobre mamadeira. Então, assim, gente, super recomendo, Dr. Browns, vou deixar o site da onde eu comprei, eu comprei a mamadeira e esse negocinho, vou deixar aí embaixo pra vocês, é carinho, é carinho, mas vale a pena, recomendo comprar qualquer hora, entendeu, não tem esse negócio, recomendo comprar quando o bebê ainda tá na barriga, se você quiser, não enxoval já compra, porque aquilo, não tem esse negócio de, pelo menos na minha opinião, gente, de costume, ele não vai se acostumar, é você que vai fazer devagarinho o bebê se acostumar com aquela ideia, então, assim, não entrem nessa neura, o bebê não vai morrer de fome, ficar uma horinha, duas ali, sabe, que não se acostumou, que não sei o que, relaxa, é você que impõe toda a rotina e o bebê tá ali pra receber a rotininha que você coloca, então não precisa entrar em desespero e tanto com leite, também não entre num desespero de, ah, não gostou, vou comprar outro, não gostou, vou comprar outro, daí vai, sabe, abarrotando o cacho, daí compra o leite de 35 reais, de 40, de 50, quando você vê, já tá comprando leite de 80 reais e tá achando, meu Deus do céu, o mundo acabou, meu filho vai morrer de fome, calma, é você que estipula, é você que escolhe o leite, é você que escolhe a mamadeira, não é o bebê, ponto, tá bem, é a minha opinião, só isso, é a minha opinião, gente, se vocês não quiserem fazer assim, quiserem testar, eu provo de vocês, mas é a minha opinião, é você nessa hora que estipula tudo, tá, então, gente, é só isso que eu tenho pra falar, aprovadíssimo, díssimo, amei, assim, nossa, se eu soubesse da facilidade, nos meus dois outros filhos, eu já teria, eu teria comprado isso aqui há muito tempo, mas, enfim, vivendo e aprendendo, recomendaço pra vocês, essa mamadeira, em limpeza, cheiro, tudo 10, não tem, não tem cheiro, não tem nada, você ferve, é uma maravilha, ela é boa, é tudo de bom, é, Dr. Browse, não tô recebendo nada, hein, gente, por causa disso, tô falando porque é mesmo, é boa pra caramba, então, gente, obrigada, e até o próximo vídeo, tchau, tchau.